Música Terça-feira 2 de agosto é destaque na edição de hoje aqui no Jornal de Blumenau. Motorista morre em batida entre carro e caminhão na BR-470 em Indaial. Em navegantes, reboque de caminhão pega fogo e interdita trecho da rodovia. Anvilance o manifesto pelo desenvolvimento do Vale Europeu. Avança o serviço de limpeza de ribeirões na região norte de Blumenau. Projeto que cria o dia estadual da dupla Jesse e Churastei passa pela CCJ Daleski. Esses e outros destaques agora, no Jornal de Blumenau. Música Olá, boa noite. O forte vento registrado na semana passada derrubou parte do muro que está em construção no aeroporto Quero Quero, aqui em Blumenau. Música